Como mulher, divido o meu tempo entre a família e o trabalho. Encontrar o equilíbrio entre eles é o meu desafio diário. O dia começa cedo. Levanto-me e acordo dos miúdos. Tomamos o pequeno almoço em casa. Ter uma alimentação saudável é fundamental. A seguir é sempre correr. No caminho para a escola aproveitamos para conversar, ouvir a nossa rádio favorita. Muitas vezes até damos por nós a cantar alguma canção mais divertida e isso deixa-nos bem dispostos. Chego ao trabalho e dou início às tarefas do dia. Entre números, faturas, contactos com fornecedores e alguns momentos mais estressantes. Amanhã passa depressa. A meia do dia tem o meu momento. Na hora de almoço cuido de mim. Em breves minutos chego ao clube. Aqui aproveito para descontrair, renovar energias, divertir-me. Cuido não só do meu corpo, mas também da minha mente. Gosto de aulas que transmitam energia, que me desafiem. Nestes momentos não penso em mais nada. Estou focada em seguir as orientações do professor e dar o meu melhor. O bem-estar que sinto no final da aula é a minha recompensa. Geralmente almoço do clube. Assim ganho tempo e aproveito para fazer uma refeição saudável. O ambiente é fantástico. No final do dia acompanho os treinos dos meus filhos. O desporto está muito presente nas nossas vidas. Incentivo-os a terem um estilo de vida ativo. Sei que isso os ajuda no seu crescimento. O apoio do meu marido é fundamental para a minha vida. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um dia.